Gravando perto da artista principal do cantor famoso, do Roupa Nova, enfim cuidado e susha! Então, pessoal, a senhora está no... Frankenstein! Eita! Olha aí! Agora é essa esponja? Olha! Katy Perry! O que é aquelas bolinhas que as mulheres empaçam? O furupurismo! O furupurismo! Menina, essa aqui é a minha bolinha para fazer! Aí todas as minhas amigas eu vou dar uma bolinha! Não, não é assim! Não, não é o de costas! Tá, tá, tá! Entendendo, hein? Porque a gente tem outro lugar! Imagina! A gente vai ser... Esses países em guerra, devia somar a gente! A gente botava umas três bolinhas abertas, virava para o álcool e... Deve sobrar! Já dá para fazer um funk! Eita! Fazer um funk! Só cantar um funk! Chega aqui na câmera e canta um funk! Vai! Foda! Fala aí! Um trechinho de qualquer funk! Vem do funk da Cred! Esse é o funk da Cred! Você que tá aí! Olha só para vir! Para, 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 para! Se você está aí é porque você não tá aí! Esse é o funk da Cred! Esse é o funk da Cred! Ana, Ana, Ana! Essa é minha amiga, Tânia! Falou! Eles vão ter partes dele, né? Eita! 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 Esse é o funk da Cred! Eita! É! Eita! O conhecimento! Essa é a verdade! Essa é a verdade! É!